Olá meu povo, nesse vídeo nós vamos falar a respeito das novidades do iOS 17.4 beta 3 se estamos próximos ou não da versão final, então vem comigo gente, aqui no iPhone 15 Pro Max a atualização tem um tamanho de 681 MB é bom lembrar, é isso que cada iPhone pode ter um tamanho de versão diferente, tá bom? pode ser, eu vi alguns iPhones, pessoas aí que chegou 581 MB, tá? mas em regra geral aí trata-se do mesmo beta eu sempre tiro um print antes, pegar a numeração de modem, armazenamento para ver se tem alguma alteração então aqui, nesta versão, a última versão beta 2 a numeração do modem estava 1.55.01 agora vamos dar uma olhada aqui como é que está a numeração atual vamos lá, é 17.4, 21, 21 e 5200D então nós temos aí pelo menos mais uma versão beta pode ser que a Apple vá direto para RC, isso aí já aconteceu mas não estamos no final A é possível que possamos ter aí o beta 4, RC e versão final mas eu já vou falar sobre isso, vou explicar bem detalhado para vocês, tá? mas eu creio que a maioria já pegou então, numeração do modem, nova numeração, né? 1.55.04 eu tinha mostrado lá, né? que estavam em final 01 e agora foi para final 04 esses updates sempre são para melhorar as conexões do modem, tá? enfim, os updates do modem para melhorar as conexões do aparelho nós temos um novo pop-up aí pode-se dizer, ou quando você entra pela primeira vez no aplicativo de podcast tem esta tela com informações enfim, transcrição, né? aquilo que já chegou aí nos primeiros beta busque uma palavra ou frase em um episódio e reproduza a partir deste momento, tá? então, eles estão aperfeiçoando deixando a transcrição, né? a transcrição é ainda melhor então, a primeira opção é leia conforme o episódio é reproduzido ou consulte o texto completo, tá? e agora temos a opção de busque uma palavra ou frase em um episódio e reproduza a partir deste momento se eu vier aqui, ó em ajustes deixa eu mostrar aqui para vocês algo em ajustes é privacidade e segurança então, é uma opção que eu tinha mostrado inclusive aqui no beta no beta passado para vocês, né? só que a Apple, ela não tinha traduzido esta informação para o português agora está traduzido, né? há acesso às chaves, né? senha para navegadores, né? estava ali no nosso... opa! estava aqui no nosso... não, né? não é o nosso idioma estava em inglês, tá? e a Apple, ela traduziu agora já está aqui em português porém, uma outra opção que eu tinha mostrado para vocês, tá? eu já tinha mostrado ela que ela estava aqui deixa eu até vir aqui e mostrar porque aqui está no beta 2 ainda o iPhone 15 normal deixa eu vir aqui, ó análise e melhoria deixa eu achar aqui então, é... nós tínhamos aqui esta opção, tá? melhorar as conexões da carteira você está vendo aqui, né? em inglês porém, aqui no beta 3 a Apple retirou esta opção, né? diferente da outra que ela colocou, traduziu ficou tudo certinho, tá? ela simplesmente retirou olha aqui, ó não tem mais opção de melhorar as conexões da carteira pelo menos eu não estou vendo aqui vai que vocês veem aí se eu tiver vendo pelo menos, ó não tem melhorar as conexões da carteira assim como também aquela opção de NFC que a Apple tinha adicionado aqui só escrito, né? como está escrito desta forma aqui sem ícone a Apple tinha adicionado esta opção também foi retirada por qual motivo que a Apple fez isso? não sei tem pessoas dizendo que a imagem de fundo, tá? é... vamos lá vamos achar ela aqui nós já vamos conversar sobre... estão falando que esta imagem aqui de fundo padrão está com um certo bug deixa eu puxar ela aqui preto, branco, azul vamos achar aqui do meu titânio natural aqui que é da cor do aparelho tá? o que eu acho legal agora é que assim não tem mais não vem mais assim por padrão desfocado porque normalmente já vem no padrão desfocado e se tinha que clicar aí para desfocar, tá? vamos lá pronto está adicionado há uma diferença na questão das cores mas é só isso no mais ele está funcionando perfeitamente aqui também é... há uma informação também é... no meu iPhone não houve essa alteração inclusive eu estou aqui ó com o Beta 2 aqui ainda, tá? quando eu entro no Safari ainda pode ver Beta 2 buscar ou digitar site buscar ou digitar site né? para alguns aparelhos algumas pessoas ficou buscar ou digitar o nome do site estava no Beta 2 tá? e aí sim no Beta 3 voltou ao normal mas estou mostrando aqui ó para vocês Beta 2 mas que não não mudou é... a escrita né? não ficou diferente em nenhum momento se ficou para você deixa aí nos comentários tá? é... vamos aqui ó eu já fiz o teste de desempenho dele aqui então o que nós temos agora aqui nesse Beta 3 no iPhone 15 Pro Max tá? é... multi-core 5.885 tá? single-core 21 21 mil gente ué eu acabei de acordar me dá um desconto e trabalhei bastante para tirar um cochilo ali haha multi-core 5.885 e single-core 2155 lembrando aí que o Beta 2 tá? estava fantástico fantástico fiz vídeo de análise no canal tem vídeo aí tá? eu falando do Beta 2 que simplesmente estava sensacional espero eu espero eu que o Beta 3 seja fantástico tá? vamos lá para a saúde da bateria permanece em 100% então está todas as minhas contas aqui esse aparelho está sendo meu aparelho de uso principal então nós vamos testar a vontade trazer o vídeo aí tá? de primeiras impressões depois o vídeo de análise final gente já houve situações de a Apple sair da letra D e ir direto para a RC não é sempre normalmente ela segue o rito vai até final A e assim versão final então se a Apple for até final A semana que vem nós temos o Beta 4 terça segunda-feira tá? na outra semana nós temos a RC que é a última semana de fevereiro para a primeira semana de março completa nós temos a versão final tá? mas aí vai acabar adiando bastante né? não sei se a Apple vai fazer isso eu não sei como é que está a data e o tempo que ela tem para finalizar esse processo aí de adicionar as novas funções ou dar liberdade ao iOS lá na mais liberdade né? na União Europeia mas assim pela lógica seria isso tá? Beta 4 semana que vem última semana RC tá? aí fica aquele teste de uma semana com RC e aí na primeira semana cheia de março a versão final mas como falei repito podendo muito ter a chance de simplesmente a Apple ir para RC na semana que vem e aí depois já na nessa última semana aqui tá? de fevereiro que já pega o início de março vir a versão final mas de qualquer forma nós sabemos que mais tardar mais tardar a primeira semana cheia de março eu conto com seu like agradeço você que veio até aqui se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus Deus Vamos lá.